Infelizmente, chegamos ao fim de A Boss and a Baby. E eu sei que muitos de vocês estão órfãos de boys love de escritório. Então, eu decidi fazer aqui uma listinha pra vocês de alguns boys loves que se passam em escritório e que eu acho que vocês vão curtir bastante. Temos muitos, mas muitos boys loves que se passam em escritórios. Alguns são bons, alguns não são bons, mas se passam ali naquele ambiente. E eu vou recomendar aqui pra vocês e vocês decidem se vocês querem ou não assistir esse boys love. Vale ressaltar que a maioria dos boys loves que eu falar aqui nesse vídeo, tem vídeo aqui no canal. E o link dos reviews estão aqui na descrição pra vocês saberem um pouquinho mais a minha opinião sobre esses boys loves. E se você quiser pautar a sua decisão se assiste ou não esse boys love através da minha opinião, é só você assistir os meus reviews que estão aqui na descrição, tá bom? Então, bora lá, porque eu tenho muitos boys loves de escritório pra apresentar pra vocês. E eu tenho certeza que vocês não ficarão órfãos, porque eu tenho muito, mas muito boys love que até lançar um outro, vocês vão ter uma maratona imensa pela frente. Opa, tudo bom com você? Eu sou o Thay e seja bem-vinde a mais um vídeo aqui do canal. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação pra você ser notificado que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Estamos na meta de bater 10 mil inscritos até o fim do ano. Então, por favor, gente, se inscreva aí no canal. Chama seu amigo, chama sua mãe, seu pai, seu tio, chama todo mundo pra se inscrever aqui no canal. Se tiver mais de uma pessoa assistindo esse vídeo junto, se inscreva aqui no canal as duas pessoas pra gente bater esses 10 mil inscritos o quanto antes. Compartilha muito, panflete muito esse canal, porque a gente precisa chegar esses 10 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. Então, por favor, gente, me ajuda aí. Eu tô precisando muita ajuda de vocês e eu conto muito com a sua inscrição. E lembrando também que a nossa vaquinha para comprar a câmera nova aqui do canal está ativa. Então, se você puder me ajudar aí a comprar essa câmera, eu vou te agradecer muito do fundo do meu coração. É só você clicar aqui no link da descrição que você vai lá pro site da vaquinha e você pode fazer a sua doação, beleza? Agora, cheio de delongas, bora pra esse vídeo que eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Bom, vamos começar com o Boys Love que se passa ali no ambiente de escritório, que foi lançado este ano, mas que não teve a repercussão que ele merecia. Eu tô falando de The New Employee. The New Employee é um Boys Love coreano e ele estreou no iniciozinho desse ano. Aqui a gente tem a história de um personagem que ele vai trabalhar em uma empresa como estagiário e quando ele tá trabalhando nessa empresa como estagiário, acaba que o chefe dele ali acaba criando um sentimentozinho por ele e os dois vão embarcar nesse relacionamento. Porém, obviamente, tem todo aquele problema de falta de comunicação dos personagens. O que nesse Boys Love é muito legal porque eles realmente, depois que eles veem aí que a falta de comunicação deles é muito grande, eles começam a conversar sobre os sentimentos deles. A gente vê que os dois, eles vão se envolvendo, vão se entrelaçando e transforma em um romance muito fofo, um romance maravilhoso e The New Employee entrou pra mim em um dos melhores BLs coreanos que eu já assisti. Eu amei esse BL, esse BL é maravilhoso e merece sim ser assistido. Ele tem sete episódios, os episódios eles variam ali de 18 pra 20 minutinhos. Não passa de 25 minutos, é muito legalzinho você assistir esse Boys Love e eu amei, que Boys Love mais gostosinho de se assistir. Esse próximo que eu vou recomendar, ele é um Boys Love que ele não é exatamente escritório, mas tem um momento ali que ele se passa dentro do escritório, a gente vê eles nesse ambiente também. E eu tô falando de Candy Color Paradox. Em Candy Color Paradox, a gente tem a história de um jornalista que ele escreve ali matérias de jornal de revistas e ele vai acabar sendo designado para uma outra função ali dentro da revista, onde ele terá que auxiliar um cara que é fotógrafo ali na empresa. Porém, o que acontece é que os dois, eles não se dão muito bem e a gente vê um enemy to lovers ali muito legal entre os dois. E acaba que nisso, os dois trabalhando ali juntos, investigando vários casos ali da mídia japonesa, a gente vê eles começando a se apaixonar, eles se interessar um pro outro e ao mesmo tempo a gente vê umas intriguinhas entre eles. Candy Color Paradox é um Boys Love japonês, ele é maravilhoso. Ele estreou, não sei se foi ano passado e ele terminou esse ano ou se ele estreou esse ano, mas é um Boys Love incrível, maravilhoso, merece super reconhecimento. Eu vejo que muitas pessoas não dão tanto valor quanto merecia para a Candy Color Paradox e esse Boys Love é perfeito. Assistam que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Ele tem oito episódios, os episódios ali duram em torno de 25, 30 minutinhos. São episódios bem rapidinhos para você assistir e você assiste em uma sentada só, porque eles são maravilhosos. Eu queria muito uma segunda temporada desse Boys Love ou que eles fizessem ali para a gente pelo menos um anime, onde eles contassem várias outras histórias deles indo ali, investigando a mídia japonesa, porque é incrível, gente, a ideia desse Boys Love é maravilhosa e a execução é mais perfeita ainda. Eu amei Candy Color Paradox e eu estou recomendando aqui para vocês. Os próximos dois Boys Loves que eu vou recomendar para vocês são duas bombas. São dois Boys Loves que eu não gostei, mas eu vou recomendar aqui porque eles se passam ali em escritório. O primeiro é We Best Love 2. We Best Love 2, ele vai contar ali para a gente a trajetória dos personagens principais a partir do ponto que terminou ali a história deles em We Best Love 1. Passam-se alguns aninhos ali e eles vão contando a história desses dois depois disso. Só que nessa história, a gente vai tendo ali um romance super tóxico, um romance super, assim, confuso, muito bizarro e a gente tem alguns personagens secundários que são horríveis, gente. É uma história muito mal desenvolvida. Mas é um Boys Loves que se passa em escritório e eu estou aqui recomendando para vocês. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre o We Best Love 2, tem um vídeo aqui no canal. E o outro que eu trago para vocês é Check Out The Series, que também é uma bomba de 2022. E, gente do céu, Check Out The Series foi um Boys Loves que me deu dor de cabeça assistindo aquela série. A gente tem ali um episódio, que é o episódio zero de Check Out, que foi ali meio que um piloto para a história que deu todo o direcionamento onde ia partir a história de Check Out The Series. Só que quando eles foram continuar a história, eles trouxeram uma história super tóxica, um romance super mal desenvolvido, um roteiro de centavos, atuações péssimas. A única coisa que se salva em Check Out The Series é a trilha sonora, que realmente é uma trilha sonora muito boa. E a produção de fotografia, essa parte de cenas, ela é muito bem produzida. Mas de resto, gente, Check Out é muito ruim. Porque ali a gente tem a história de um cara que ele parou de responder as mensagens ali um do outro. E do nada, ele aparece ali na vida do outro cara, querendo meio que explicar para ele o que aconteceu, tentando meio que reconquistar ele ali. Só que ele faz de um jeito totalmente idiota, de um jeito totalmente babaca. E ao mesmo tempo, ele tá com a ex dele. Ai, gente, olha, é horrível. É horrível o Check Out. E eu só queria recomendar essas duas bombas aqui para vocês. Porque aí fica essa indicação. Se vocês quiserem assistir, vocês assistam. Tem vídeo aqui no canal falando detalhadamente o que eu achei sobre essas duas histórias. E aí vocês podem pautar aí a decisão de vocês se vocês assistem ou não pelo meu vídeo que eu faço aqui na descrição para vocês. Mas em contrapartida, Check Out The Series tem várias cenas hot. Então se você gosta de cenas hot, talvez Check Out The Series seja para você. Não poderia faltar nessa lista o pai de todos os boys loves de escritório, na minha opinião, né? Eu tenho que recomendar para vocês Sherry Magic. Sherry Magic é o boys love que eu acho que introduziu os boys loves de escritório aí para o mundo. Pelo menos, eu acho que foi o boys love de escritório que mais fez sucesso aí pelo mundo e que fez as pessoas se apaixonar por esse gênero. E a gente tem a história ali do Adachi. O Adachi, ele é um cara que ele está chegando ali prestes aos 30 anos. Porém, o Adachi, ele ainda é virgem. E quando você está chegando perto dos 30 anos e vocês ainda não fez ali o Churuleonzes, você acaba adquirindo uma magia para dentro de você. Que quando você encosta em uma pessoa, você consegue escutar os pensamentos dela. Então o Adachi, ele completa os 30 anos dele, ele adquire essa magia e quando ele encosta em um colega de trabalho que é o Kurosawa, ele acaba descobrindo que o Kurosawa tem sentimentos por ele. E a partir disso, o Adachi, ele vai ficando totalmente confuso em relação aos seus sentimentos. E aí, ele vai começar também a se apaixonar pelo Kurosawa. E ele vai começar também a criar uma autoestima que ele não tinha dentro de si mesmo. Cherry Magic é uma história maravilhosa. E de quebra, eu já recomendo para vocês assistirem Cherry Magic The Movie, que é incrível, que é perfeito e vale super a pena. Gente, Cherry Magic é o pai dos Boys Love de escritório e merecia estar nessa lista porque ele é perfeito. Não tem outra coisa a não ser Cherry Magic. É o meu Boys Love japonês favorito e eu amo muito. E já que estamos falando de Boys Love japonês, eu vou recomendar mais um Boys Love japonês para vocês. Old Fashion Cupcake também é um Boys Love japonês e merece ser enaltecido aqui nesse vídeo. Old Fashion Cupcake conta a história de um personagem que ele já está ali mais dos seus 40 anos e ele acaba encontrando um cara que ele é 10 anos mais novo que ele. E aí, esse cara que é 10 anos mais novo que ele tem uma quedinha ali por ele. Porém, esse cara que ele é mais quarentão, ele já não vê a vida dele como se fosse algo legal ali porque ele já é muito velho e ele não aproveita nada ali da vida dele. E esse cara mais novo vai começar a o ajudar a fazer algumas missões para ele poder recuperar essa juventude dentro dele. E ali os dois, eles vão começar a fazer várias atividades, eles vão começar a desenvolver sentimentos e a gente tem uma declaração maravilhosa neste BL, gente. É um BL incrível. Ele quase tomou o lugarzinho ali para mim de Sherry Magic, mas eu acho que os dois estão iguaizinhos, sabe? Old Fashion Cupcake está para Sherry Magic como Sherry Magic está para Old Fashion Cupcake. É maravilhoso e vale super a pena vocês acompanhar. E antes da gente ir para o último Boys Love que eu vou recomendar aqui para vocês, eu peço que você deixe seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações para você ser notificado que eu lançar um vídeo novo aqui no canal e se você puder, gente, seja membro aqui do canal. A gente tem aí três categorias de membro, BLZ Premium que você paga R$7,99, BLZ Elite que você paga R$14,99 e BLZ Lendário que você paga R$24,99. Pagando esses valores, vocês me ajudam a estar produzindo conteúdos aqui para vocês e você recebe vários e vários benefícios exclusivos que estão listados aí no botãozinho de membro. É só você clicar que você vai ver os benefícios que você estará ganhando aí se você virar um membro aqui do canal. Por favor, gente, me ajuda. Os membros é o meu salário aqui do YouTube e se você ser membro aqui do canal, você vai me ajudar muito, muito mesmo. E se você é BLZ Premium, você pode também estar fazendo o seu upgrade para BLZ Elite ou BLZ Lendário que você vai me ajudar para caramba, para caramba mesmo se você puder. Então veja aqui os benefícios de membros que eu vou te agradecer do fundo do meu coração. O último voice love que eu vou recomendar para vocês é The Director Who Buys Me Dinner. Esse voice love ele vai contar a história de um cara que ele vai trabalhar em uma empresa. Quando ele chega para trabalhar nessa empresa, ele acaba sendo designado para ser assistente do CEO dessa empresa. Só que quando ele vai ser assistente desse CEO, ele chega lá, o CEO olha para ele e fala Você! Eu conheço você! Você está destinado a mim. E aí ele descobre que eles tiveram ali um romance em vidas passadas, porém os dois eles nunca ficaram juntos. Será que nessa vez agora que eles acabaram se reencontrando ali, eles vão começar a ficar juntos? E como essa história é maluca, ela vai se desenvolver. Gente, esse voice love ele é maravilhoso. É um voice love de fantasia e sério, ele é incrível, incrível mesmo. Eu comecei a fazer reviews aqui no canal, só que eu excluí os vídeos aqui do canal porque eu fiquei com medo de levar um strike, mas eu queria muito estar fazendo o review de The Reactor Who Bies Me Dinner porque é um voice love maravilhoso e também um trava-língua para a gente falar o nome dele porque é muito complicado, mas vale super a pena vocês conferirem. Ele tem ali por volta de 10 episódios, se eu não me engano, e cada episódio ele tem por volta de 15 a 20 minutos. é bem curtinho e você assiste assim ó, rapidinho e é maravilhoso. Se você pensava que essa lista acabou, não acabou não porque eu vou dar um bônus para vocês e não vai ser um voice love e vai ser um GL e eu vou recomendar para vocês, obviamente, Gap The Series. Gap The Series é um girls love maravilhoso. Eu adorei acompanhar esse GL. Ali a gente tem a história da Mon. A Mon, ela é apaixonada por uma mulher que ela é uma CEO de uma grande empresa que é a Sam. E aí a Mon, ela vai trabalhar na empresa da Sam pensando que ela é a mesma pessoa que ela conheceu quando ela era na infância. Porém, quando ela chega lá, ela vê que a Sam não é aquela pessoa que ela imaginava. Na verdade, ela se tornou uma pessoa muito fechada e uma pessoa bem complicada de lidar. Será que a Mon, ela vai continuar com os sentimentos dela ou será que a Mon, ela vai abandonar a Sam? Gente, esse girls love, ele é maravilhoso. Tem beijos de milhões e eu realmente me rendi para os girls loves depois que eu assisti Gap The Series e eu já estou ansiosíssimo para assistir outros girls love como 23.5 que vem esse ano e vai ter review aqui no canal para vocês. Eu queria assistir mais girls love quanto eu assisto, mas não tem como porque eu realmente tenho muito boys love para assistir e como meu canal é pautado em boys love, eu tenho que priorizar os boys love. E Gap The Series pode ser aí a sua porta de entrada para o mundo girls love. Então vai assistir que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E essa foi a nossa listinha de BLs de escritório para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tem vários outros boys love aqui. Eu fiz uma lista imensa, porém não tem como eu falar tudo nesse vídeo porque esse vídeo já está enorme. Então se vocês fizerem uma parte 2, vocês podem comentar aqui embaixo que eu faço para vocês. E se vocês tiverem outras sugestões de boys love que se passa no escritório, vocês podem comentar aqui embaixo porque eu vou estar fazendo o vídeo para vocês e vou estar comentando ali nos outros vídeos que eu fazer desse quadro aqui para vocês, tá bom? Lembrando também que Step by Step está ativo no momento e é um boys love de escritório e está tendo reviews aqui no canal toda sexta-feira. Então assiste Step by Step e venha aqui no canal assistir os meus reviews semanais que eu faço de cada episódio para vocês porque também vale super a pena para vocês assistirem que eu sei que vocês vão se divertir bastante. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você chegou até aqui comente hashtag BLs de escritório que eu vou estar dando um coraçãozinho em seu comentário e vou saber que você chegou até aqui. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti